Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal e hoje esse vlog vai servir para mim se eu tiver um segundo filho e para vocês que estão passando pela mesma situação que eu, que é o desmame total. Eu já fiz o desmame noturno no João, eu não falei aqui no canal, mas eu já fiz e agora estamos na outra etapa. Agora ele já tem um ano e eu decidi que eu iria amamentar ele um ano e agora acabou o prazo dele, então está sendo bem desafiador. Eu já estou no terceiro dia, eu resolvi fazer hoje esse vídeo porque eu estava tão estressada, tão aflita com a situação que eu nem lembrei de gravar antes para vocês, mas eu vou contar exatamente o que aconteceu no primeiro e no segundo dia e na primeira e na segunda noite. Bom, o João já estava dormindo a noite inteira, né meu amor? Mas ele ficou gripado na semana do aniversário dele e aí foi onde eu voltei a dar o peito para ele a noite, o que foi assim, gente, sério, muito cansativo. Ele estava acordando 10 vezes na noite, de 10 a 11, 12 vezes, então assim, eu estava muito esgotada. Então, há dois dias atrás eu acordei e falei, hoje não vai ter mais peitinho, a partir de hoje não vai ter mais peitinho. E foi assim que aconteceu, eu não voltei atrás até agora. Durante o dia foi muito tranquilo mesmo assim. Eu expliquei para ele que não estava dando, eu coloquei, ó, aquela, essa concha aqui e falei para ele que estava dodói, então ele está entendendo que está dodói. Você pode passar esmalte, dizem que algumas pessoas passam esmalte vermelho, batom, para dizer que está machucado. João, eu acho que ele já entende. Eu acho que na verdade eles entendem muito mais do que a gente imagina. Então, eu expliquei para ele. Ele fica triste assim, tipo, chora e deita no meu ombro, que dói, parte o meu coração. Mas aí ele fica, fica tudo bem. Mais tenso mesmo foi a noite, né, porque é onde ele procura muito o peito. O João já estava naquela fase de procurar o peito só para dormir. Então, assim, durante o dia ele ficava o dia inteiro de boa. Ele já come, já come de tudo, né, assim, de tudo que ele pode no caso. Enfim, o primeiro dia foi tranquilo. Ele não, lembrando que o João não tomava nenhum tipo de leite. Ele não pegou nenhum leite de... Nenhum leite. Não tomava nenhum leite na mamadeira. Eu achei que o problema era na mamadeira, mas na verdade não era. Porque ele tomava água e suco na mamadeira, mas leite ele não aceitava. E esse dia, na verdade eu tentei o dia inteiro, ele não aceitou. Mas no final do dia, que é, eu acho que ele ficou assim, não, não vou ter o peitinho da minha mãe. Então, agora é a hora de experimentar outro leite. Foi aonde ele tomou umas 30 ml. Isso no final da tarde. E aí, ele jantou muito bem, coisa assim. Tipo, ele jantava bem, sabe? Mas ele comeu muito, muito mais do que de costume. E aí, na hora de dormir, eu fiz todo o ritual dele da noite. E ofereci novamente o leite. Foi aonde ele tomou 60 ml. Que eu achei, assim, nossa, um milagre da vida. Eu tô dando aquele mil nutri da Danone pra ele. Que foi o único que ele, assim, aceitou o melhor. De todos que eu experimentei, foi o único que ele não fez ânsia. Bom, aí veio a noite. Gente, a noite, assim, foi bem tenso. O João, quando ele dorme sem peito, todas as vezes que ele dormia sem estar mamando, ele dormia melhor. Então, assim, ele dormiu das 9 horas até 1 da manhã. 1 e meia da manhã. E aí, foi aonde o bicho pegou. Porque ele se esperneou, se jogava, assim, pro meu peito. Eu falava, filho, lembra que a mamãe disse que o peitinho tá dodói? Que agora não vai dar pra você mamar, tá bom? Então, aqui tem a mamadeira. Eu não ofereci a mamadeira, na verdade. Eu esperei um pouco. Ele foi dormir 4 horas da manhã. Ele ficou acordado das 1 até as 4. E as 4 horas eu resolvi tentar de novo a mamadeira, porque eu achei que já tinha sido um bastante tempo sem mamar. O que eu não quero é que ele fique com um vício de mamar de madrugada, porque daí eu vou tirar um vício, né, de mamar o peito, e dar outro vício pra ele, que é a mamadeira. Então, eu esperei um tempo pra depois oferecer. Como já era 4 horas, eu achei tudo bem. Então, ele mamou mais um pouco, mamou até bastante, e dormiu. Aí, ele dormiu até as 7 da manhã. Aí, o dia também foi daquele jeito, tranquilo. Pra dormir durante o dia tá sendo um grande problema. Eu tenho que cansar muito ele. Antes, ele dormia de 3 em 3 horas. Religiosamente, de 3 em 3 horas o João funcionava. Agora, tá sendo de 6 em 6. E ele só tá tirando uma soneca durante o dia. Antes, ele também tirava, porém, durava 3 horas essa soneca. Agora, por enquanto, assim, até agora, tá durando só 2 horas as sonecas dele. Então, no primeiro dia, a minha sogra conseguiu fazer ele dormir durante o dia. Minha sogra tá aqui, então, eu tô aproveitando essa ajuda dela, porque ela tá cozinhando e tal. Então, já é uma super ajuda, porque a gente fica muito exausta por conta da noite, né? Então, eu aproveitei que ela tá passando as férias aqui pra me ajudar. E aí, então, no segundo dia, eu cansei bastante ele e eu consegui fazer ele dormir. Peguei ele no colo, nanei ele. Eu não quero acostumar ele dormir só no colo, mas, né? Como tá uma fase de adaptação, de sem peito, vamos por partes. Primeiro, eu vou tirar o peito e depois eu vou acostumar ele dormir sozinho na cama. Então, ele dormiu tranquilo. Durante o dia foi, assim, muito tranquilo mesmo. A noite, a segunda noite, foi o seguinte. Ele dormiu nove horas da noite e acordou um e meia da manhã. Só que ele acordou, assim, muito de leve. Eu peguei ele no colo, abracei ele e falei, Filho, agora é hora de dormir, tá? Não tem peitinho. Só amanhã cedo a gente vai tomar mamadeira, tá bom? E ele logo dormiu. Tipo, nem chorou nem nada. E eu coloquei ele no berço. E aí, ele dormiu até três e quarenta e cinco da manhã. Foi aonde ele ficou acordado até as cinco da manhã. É, já era quase quatro horas, né? Então, ele ficou acordado praticamente das quatro até as cinco. E às cinco horas eu dei novamente a mamadeira pra ele. Foi aonde ele dormiu até as nove da manhã. Que, nossa, eu super descansei. Hoje eu acordei outra pessoa. E hoje, né? Que foi o dia que eu decidi gravar pra vocês. Tá sendo assim. Ele tá agora já... Ele acordou nove horas da manhã. Eu dei a mamadeira pra ele de novo. Eu tô dando em pequenas quantidades, assim, pra ele acostumando. Porque não adianta eu fazer uma mamadeira inteira porque vai estragar. Então, eu faço em pequenas quantidades. Aí, se eu ver que ele tá com vontade de tomar mais, aí eu faço mais um pouco pra ele. Aí, eu deixo ele brincando assim, ó. Ele já tá enjoado. Já tá pedindo colo. É, tá pedindo colo. E é aonde eu pego ele pra dormir. Né, filho? Quando ele estiver bem cansadinho, a mamãe explica que tá dodói, né? Oferece o mamazinho, ó. Já tá aqui, pronto. Já tomou um pouquinho. E é aonde ele consegue dormir de dia. É bem mais difícil, né, filho? Demora umas seis horas pra ele dormir. Mas ele dorme. Vamos ver como é que vai ser. Gente, esse vídeo vai ser, assim, pra quem tá querendo me ouvir mesmo, que está passando por isso. Porque se você não tiver interessado nesse assunto e ouvir detalhes, então já fecha o vídeo e vai embora que esse vídeo não é pra você. Agora, se você está gostando desse vídeo, se você é uma mãe, tá passando por isso, ou se eu vou te ajudar, eu te ajudei de alguma forma, clica em gostei aqui pra mim, porque isso ajuda a divulgar o canal, né? O meu peito tá dolorido pra caramba. Eu optei em não tomar remédio pra secar o meu leite, porque eu tenho medo de não produzir leite pro segundo filho. Tá desse jeito. Eu tô fazendo compressa com água gelada. Com água não, né? Eu pego uma bolsa, congelo ela, ou com gelo mesmo, enrolo numa fralda e faço compressa com água gelada pra poder parar a produção. Tá uma dor suportável. Não me deu febre, graças a Deus, porque muita gente sofre com isso. E até agora tá tranquilo pra mim. Eu tinha medo dele não pegar leite, mas o pediatra disse que se ele não pegasse, a gente poderia tá dando comida mesmo e derivados do leite. Então eu fiquei mais tranquila. Hoje é 23 de novembro de 2018, então bora lá, continuar essa semana aí. Até quarta-feira eu estou com vocês aqui no vlog. Vamos dormir, Figa, um pouquinho? Tira uma sonequinha de tarde, né? Ó, eu tô distraindo ele o máximo que eu posso, eu sempre saio com ele. Ó, tá vendo? Já tá enjoadinho, Jadson. Então tá, a mamãe vai fazer você dormir, tá bom? Já mamou um pouquinho, né? Ó o dedo na tomada, filho. É, vamos dormir então. Eu não consegui fazer ele dormir à tarde, quem conseguiu foi minha sogra, mas acho que é porque a minha roupa tava com cheiro de leite, então ele ficou muito ansioso, eu acho que querendo mamar, então não rolou. Então acho que seria uma boa ter uma ajuda, porque tem horas assim que a mãe não dá conta. Pessoal, depois de duas horas dormindo, eu acordei, né? Foi a vovó que fez você dormir? Foi? Porque você tava sentindo o cheirinho na mamãe? É, ele acordou enjoado, gente. Eu acho que ele queria ter dormido um pouco mais. Tá enjoado. É normal, ele acorda meio dengoso assim, querendo peitinho. Mas a mamãe vai dar uma coisinha pra ele comer, né? Tadinho dele. Coloquei o mundo bita pra ele ficar mais distraído, pra ele comer mais. Mas eu não costumo fazer isso. Ó, o Nilo! O que o Nilo tá fazendo aí? O que ele tá fazendo? Ele tá querendo pegar uma carona. Isso! Ai, coloca ele aí, né? Tá de boa, gente. Tá de boa. Agora são oito horas, já tomou banho. Estamos fazendo hora aqui pra dormir. O quarto dia. E da noite. A noite foi muito parecida com a noite passada. Ele acordou uma hora da manhã. Ele tá tipo um reloginho mesmo. E quatro horas da manhã ele acordou, mas dormiu rápido. Às duas horas ele acordou e dormiu rápido. Às cinco horas ele acordou de novo. Aí eu dei uma madeira pra ele, porque eu coloquei na minha cabeça que a partir das cinco, eu posso dar uma madeira pra ele. Aí você estipula o horário que você achar melhor. Hoje, no quarto dia, a gente teve uma rotina um pouco diferente. Ele dormiu na parte da manhã. Ele acordou sete horas e dormiu nove e meia. E dormiu só uns quarenta minutos. Eu tô gripada, gente. Então, ignora a minha voz. E aí ele almoçou super bem. Depois eu fiz mais um pouquinho de uma madeira pra ele, tipo umas duas meias. Duas horas. Eu fiz ele dormir novamente. Eu tô fazendo ele dormir balançando, como eu falei pra vocês, porque eu acho que é muita novidade pra ele. Então, eu fico com muita dó de ensinar ele a dormir no berço. sem estar no colo, sabe? Porque ele já tá sem peito. Então, eu acho meio complicado pro meu coração. O meu peito tá igual. Não piorou, nem melhorou. Tá doendo. Tá dolorido, né? Mas nada muito insuportável também. E por enquanto é só. Agora são quatro horas. Ele dormiu as duas. E agora já são quatro horas. Ele ainda tá dormindo. Eu acho que eu já tenho que acordar ele pra não atrapalhar a noite. Então, é isso. Gente, o horário dessa criança é pra dormir nove horas todo dia, né, filho? Você dormiu bem à tarde, ó. Acabou de jantar. Agora são vinte horas. E a gente vai tomar banho agora, né? Aí eu dou banho nele às vinte. Você tá fazendo bagunça. Eu dou banho nele às vinte. E aí fico brincando com ele até da hora de vir pro quarto. Aí é onde eu faço a mamadeira pra ele. Pra quem quer saber, ele toma aquele Nutrimil Complete. É muito bom. Foi o único que ele aceitou. E aí ele toma aquela e eu faço ele dormir. Ele dorme no berço dele. Não fazemos cama compartilhada. E eu não deixo nenhuma luz acesa, gente. Nenhuma luz acesa. Porque qualquer luzinha distrai o João. Fazendo a atualização da noite do João. Ele dormiu bem essa noite, mas foi diferente os horários das outras noites. Ele dormiu nove horas, como sempre. E acordou onze e meia. Que eu não entendi nada. Logo dormiu, não demorou muito. E depois das onze e meia ele acordou seis horas da manhã. Que foi ótimo. Mas eu tentei fazer ele dormir, porque eu vi que ele tava com sono ainda, mas não rolou. E lógico que eu também dei a mamadeira pra ele assim que ele acordou. E aí eu sempre distraindo ele. Ele acordou, eu dei um pouquinho de mamar pra ele. Comi café da manhã, né? Que geralmente eu dou uma fruta, uma bolachinha, um biscoito de maisena. E aí ele dormiu também na parte da manhã. Mais ou menos umas onze horas. Agora ele fica dando os sinais. Os sinais de sono, ele fica um pouquinho enjoado. E eu já faço ele dormir. Ele dorme rapidinho, mas no colo ainda. O que você tá fazendo? Ele viu o outro, tá, tá, tá. Tá comendo biscoito? No colo da vozinha? Você não tá com o mião meu na mão? É o tempo todo, mião, mião, mião. O tempo todo, gente, mastigando. Olha só o tanto que a sinanãezinha empapou. Agora é sete e meia. Né? Gente, olha só. Acabou de comer. Acabou de jantar. E tá pedindo inhame, inhame. Quem que ganha, tá? Você quer inhame, inhame? Esse buraco nunca é tampado, não. Então vai comer. Enquanto ele tá pedindo, eu vou. É, né? E aí, gente, assim, na rotina da noite do João, ele tem horário pra tudo. Sete e meia eu dou a comidinha dele. Oito horas. A gente... Não, assim, depende da... É porque eu demoro bastante pra ele comer. Aquilo lá demorou, sei lá, uns vinte minutos. Então, quando for umas oito e quinze, eu já dou o banho dele. E aí, depois a gente fica brincando bem calmamente na sala. E quando for nove horas, eu faço uma madeirinha dele de noventa ml. Eu não sei se eu já vou colocar um pouquinho mais, porque agora ele já tá gostando. E aí, eu faço ele dormir. É batata. Ele não tá demorando mais pra dormir tanto. E é balançando, né? E balançando esse neném. Quem vai tomar banho? Você vai tomar banho? Uhul! Vai tomar banho, gente? Uhul! Vamos tomar banho? Quem tomou banho? Que dá o maior trabalho pra vestir a roupa nessa criança. É, tá bom. Então tá. Agora a gente vai escovar os dentes, galera. Depois a gente vai brincar e depois mamãe dormir, né? Ó, gente. Eu já deixo isso aqui prontinho e deixo a água também e a mamadeira dele aqui limpa, pra quando for cinco horas eu dar a mamada dele. E eu ligo só esse J aqui pra não despertar muito ele. Durante a noite eu deixo tudo desligado. Alguém caiu, machucou a boca hoje. Né? Vamos tomar a mamadeira? Hum? Tá dormindo? Então vamos, né? Eu dou a mamadeira no colo mesmo. Eu sempre apago a luz pra dar a mamadeira e deixo isso aqui ligado. Tô aqui pra contar pra vocês que essa noite foi a noite mais louca de todas. João dormiu às nove horas, como de costume. Acordou uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, cinco da manhã. Mamou. E depois dormiu sete. E aí acordou às onze. Né, filho? Eu não sei se foi porque ele caiu, ó. Machucou a boca, mas eu dei remedinho pra ele. E não foi uma queda considerável assim, sabe? Ai, gente. Nossa, eu tô muito cansada hoje. Muito, muito cansada. A rotina do dia foi a mesma coisa. E eu senti que essa noite ele sentiu um pouquinho mais de falta do peito. Né? E de dia também ele tá muito enjoadinho. Até agora ele não dormiu. Já são duas da tarde e ele ainda não dormiu. Vou aparecer aqui hoje toda descabelada, com a banana na mão mordida. Porque eu tô dando pro João pra contar dessa noite. Realmente, a noite passada, acho que por ele ter caído, atrapalhou um pouco. Ele dormiu às nove, acordou uma da manhã, depois às três e depois às cinco. Aí não amou. E às sete e pouco ele tirou mais um cochilo até às oito. E pelo jeito, as fonecas dele durante o dia tá voltando a ter o mesmo... A mesma sintonia de antes. Que ele tá querendo dormir de três em três horas durante o dia. Hoje ele dormiu meio dia e meia e acordou agora. Três e quinze. Tá tirando uma soneca longa de três horas, de duas horas e pouco. Como ele fazia antes. Eu acho que agora ele tá entrando no ritmo. Né? Então. Acabou de acordar e tá comendo uma banana. Não dei mamadeira pra ele à tarde. Só depois do almoço. Né, filho? Que foi na hora que você dormiu. Eu vou ver se eu dou só três vezes pra ele. De manhã, na hora do almoço e na hora de dormir. O resto é comidinha. Nham, nham, nham. Porque o leite não tá barato, né, filho? E chegamos ao final desse vlog de desmame. Uma semana concluída, com sucesso. O João se adaptou super bem a tomar mamadeira. E essa noite passada, ele acordou onze e meia. Depois acordou quatro horas da manhã. E só foi dormir seis da manhã. Bom, uma coisa que eu pude concluir com isso tudo é que nem um bebê é igual, óbvio. Realmente, não adianta você ficar querendo comparar o seu filho com outra criança. Porque não vai ser igual. Às vezes, seja melhor a adaptação do seu filho do que a do João. Ou então, pior também. Algumas pessoas me indicaram esperar até um ano e seis meses. Porque a criança já entenderia sobre o peito estar dodói. Mas eu quis arriscar e deu super certo. O João entendeu. Ele, às vezes, assim, puxa a minha blusa, assim, sabe? Mas nada muito obsessivo, sabe? É bem tranquilo. Ah, e quanto às noites, eu tava esperando muito que o milagre dele dormir a noite toda fosse acontecer, tipo, em menos de uma semana. Até hoje não aconteceu, assim. O máximo que aconteceu foi o que vocês ouviram, né? Viram, que eu falei pra vocês. Mas ainda não rolou. Então, se você quer saber... Então, se você quer continuar acompanhando essa saga do João de dormir a noite toda ou não, me acompanha aqui no Instagram, que vira e mexe eu posto alguma coisa lá nos stories sobre isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha, sei lá, ajudado de alguma forma ou, então, pelo menos tirado alguma dúvida ou te incentivado a tomar coragem pra fazer o desmame. Porque, pra mim, realmente foi... está sendo fácil. O meu problema maior era fazer ele dormir sem o peito. Então, ele já entendeu que ele não vai ter mais o peitinho pra dormir. Ele demora um pouco mais pra dormir, mas ele dorme. A tarde também ele tá dormindo. Inclusive, agora ele tá dormindo. E agora eu só estou rezando pra no dia da vacina ocorrer tudo certo. Porque, assim, o peito é um consolo. Então, se eu puder indicar você, que é mãe, tirar... fazer o desmame depois da vacina de um ano... Legal, porque a vacina dele tá chegando. Já, na verdade, já era pra mim ter dado, mas eu tô esperando um pouquinho pra ele se adaptar a essa nova rotina pra poder, então, dar a vacina. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Se inscreva aqui no canal. Clique em gostei pra mim, porque isso ajuda muito. E até os próximos vídeos. Tchau!